Que frio, que frio Bom dia pra vocês Que horas são agora? 10? São umas 10 horas da manhã Ainda no Brasil deve ser umas 2 da tarde Agora eu acho que já vai dar pra ver Aonde eu estou Olá meninas Tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como engordar É mesmo, é isso mesmo Como eu havia mostrado pra vocês A gente me mandou esses brownies maravilhosos E eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem usá-los No momento eu peguei este brownie E eu vou colocar ele no micro-ondas Por exatamente 25 segundos Tá bom, bora lá Porque eu consigo essa voz Agora eu vou ter que, né Agora eu vou pegar O sorvete Porque eu vou fazer um petit gâteau Aqui eu coloquei mais um pouquinho De chocolate E aqui, ó Vai mais uma cobertura Maravilhosa Gente, não é muito difícil de fazer Eu passei a receita pra vocês aí em casa Dá pra vocês fazerem na casa de vocês E, ó Muito fácil Tá aí uma dica do dia Ok? Obrigado.